Nicolás, time do Darlan lutou bastante hoje aí, né, Copa Guri, enfrentaram os meninos do Morro aí, jogo bem duro e hoje não deu, né, até fizeram dois gols, mas acabaram perdendo a partida, fala pra gente um pouquinho aí como é que vai esse confronto. Foi difícil, mas aí é... não tenho palavras pra dizer, domingo, próximo campe, espero que a gente vai... vem, vai vindo, vai bem, na verdade. Tá certo, como esse jogo parece que vocês entraram um pouquinho desligados, né, tomaram dois gols, assim, bem rápidos, né, aí depois fica um pouco difícil, né, com dois a zero no placar, buscar forças pra reagir, não é mesmo? É verdade, nós estávamos um pouco nervosos, mas domingo, nós pode crer que nós vai ir bem. Dá pra melhorar? Como é que vai ser a preparação da equipe esse jogo no domingo? Acho que vai ser boa, o professor tá muito focado e eu acho que ele vai melhorar muito o nosso time. Tá certo, olha, apesar da derrota, parabéns aí pra vocês, viu, e boa sorte aí nas próximas partidas aí. Muito obrigada.